Eu acabei de assistir o filme My Hero Academia Dois Heróis e... não sei se dá pra vocês perceberem foi o filme o tanto quanto emocionante eu ainda tô meio... tentando absorver tudo tá difícil foi o filme realmente que me impactou de uma forma que eu não esperava que fosse me impactar eu vou falar primeiro assim se você ainda não assistiu o filme, vá assistir se possível, vá assistir nos cinemas o motivo disso, primeiro a qualidade da animação, a gente sabe que Boku no Hero tem uma qualidade de animação extremamente boa é uma qualidade que o estúdio Bones mano, cara, os caras mandam bem pra caramba e nesse filme não foi diferente tiveram acho que dois momentos só que eu não gostei da animação mas são dois momentos que tipo, foda-se, tá ligado? são momentos aleatórios nos momentos de batalha, é um momento de luta a qualidade tá muito boa os efeitos sonoros estão muito bons também a dublagem, cara é aí que o ponto foi junta a história com a dublagem aí eu tomei um soco na cara que encheu meus olhos uma nova geração surgirá para tomar o meu lugar saco, o que você tá fazendo aqui? a sinopse desse filme caso você não tenha assistido ainda é a seguinte Deku e Almite são convidados para a principal exposição mundial de individualidades e inovações tecnológicas a iExpo lá Deku conhece Melissa uma garota que não possui nenhuma individualidade assim como ele no passado tudo ia bem entretanto, o sistema de segurança do evento é hackeado por vilões e a sociedade ameaçada e sinceramente é isso não tem muito mais do que eu possa falar sem dar spoilers porque o filme ele tem uma qualidade muito boa a história ela é envolvente você vê uma conexão maior entre o Midoriya e o Almite uma conexão que acho que é não é o foco do filme porque o foco do filme foca na evolução do Midoriya mas essa conexão entre o Almite e o Midoriya ela tem uma construção boa a gente já tem essa construção no mangá e também no anime e tudo mais mas nesse filme ela tem uma construção que quando chega na parte final você fala meu querido que lindo o mais interessante que eles fizeram que eu achei legal nesse filme é que se você nunca assistiu o anime você pode assistir esse filme tranquilamente porque eles dão meio que um resumo do que aconteceu e o fato de estar dublado meu Deus do céu que linda assim tiveram muitas vozes que eu achei que combinaram bem com o personagem por exemplo a do Bakugou querido que voz maravilhosa ficou muito boa a do mano a do Almite eu não vou nem falar essa aí eu vou deixar pra depois a do Midoriya eu achei que ficou interessante aquela coisa dele meio tipo ah bobinho tudo mais a do acho que a do Shoto ficou legal mas a do Caminari a do cara a do Mineta eu achei que não ia ficar interessante porque pelo trailer não parece legal você fala nossa ficou estranha mas combinou a voz combina sabe eu acho que ficou legal quer lutar contra esses vilões a do Kirishima eu também achei que ficou interessante só a do Ida que eu tive um pouco de tipo hum acho que essa voz não encaixa com o personagem mas depois você acaba acostumando tiveram alguns momentos que eu acho que a dublagem ela deu uma carga emocional maior pra cena pelo menos assim no meu caso do que seria se fosse no legendado eu gosto bastante da versão legendada eu acho muito boa a voz dos personagens na versão legendada mas eu acho que a dublagem cara principalmente a risada do All Might eu tinha esse grande medo quando falaram tipo All Might vai ser dublado pelo Guilherme Briggs pô eu gosto pra caralho do Guilherme Briggs e quando eu vi a versão dublada com ele na voz do All Might a gente sabe que ele dublou Superman a porra toda e tudo mais combina ficou uma voz de super herói mas eu tinha acho que eu tinha até comentado aqui que eu queria ver ele na forma sem ser a forma heróica a forma musculosa a forma mirradinha a forma lá toda danificada como que ficaria a voz e ficou bom porque quando ele tá na forma de herói isso tem uma cena logo no começo que você consegue ver a transição de voz da forma mirradinha pra forma musculosa que na forma musculosa ele tem aquela voz toda imponente eu sou herói quando ele vai pra voz mirradinha parece que ele tá falando com a voz dele normal como eu já vi bastante em entrevistas dele é basicamente isso tipo no tom de voz que eu falo nos vídeos se você me vê falando pessoalmente me vê o tom de voz que eu falo nos vídeos ele é diferente porque nos vídeos a gente dá uma elevada no tom de voz o meu tom de voz ele é muito mais grosso do que esse aqui que eu estou utilizando então nos vídeos eu coloco o tom de voz mais lá em cima então eu imagino que o Guilherme Briggs tenha feito esse trabalho na dublagem também tipo de colocar o tom de voz lá em cima o tom de voz heróico o tom de voz realmente que combina com o All Might mas no dia a dia quando você vai falar você não fala com esse tom de voz heróico você fala com um tom de voz mais ameno um tom de voz mais tranquilo mais calmo e ele consegue colocar uma sujeira na voz que realmente eu vi achei isso maravilhoso a Sato Company colocar o meio que por trás das cenas no Youtube eles fizeram isso achei isso muito legal e não sei se foi nesse por trás das cenas ou onde que eu vi que ele falou que quando ele foi gravar ele estava doente então essas cenas dele fazendo a voz do All Might foi tipo a cena dele com voz de doente então tipo combinou bem pra caralho quando eu fui fazer o teste de voz pro All Might eu estava sentindo tanta dor mas tanta dor que eu fiquei igual a ele mas é isso se você não assistiu vá assistir e é muito importante que se possível você vá assistir nos cinemas a Sato Company está fazendo um trabalho muito bom de trazer as coisas pra cá do lado eles já fizeram isso com o Tokyo Ghoul fizeram agora com Boku no Hero Academia e se tiver número bom a gente pode ter muito mais coisas dubladas nos cinemas então vai ter um próximo filme de Boku no Hero Academia eu já vi que foi anunciado então seria muito interessante ter esse filme também nos cinemas e muitos outros filmes nos cinemas porém como o mundo é capitalista e precisa de dinheiro eles precisam ter um retorno pra mostrar pros detentores japoneses falam ó aí Japão tem público aqui hein caralho presta atenção em nós hein traz mais pra cá olha só galera que quer assistir dublado aí porra traz bagulho pra cá imagina quem sabe também o anime dublado isso não ia ser maravilhoso pensa só nas crianças que não sabem ler pensa só nas pessoas que são deficientes visuais não conseguem ler também porque tem dificuldade não conseguem ler acompanhar ou quem tem déficit de atenção e tem que ficar pausando a cada segundo pra ler a legenda da play e pra assistir como isso estraga a experiência da pessoa não é gostoso você poder assistir o negócio dublado ali sem ter que ficar lendo imagina só beneficiar todas essas pessoas e fazer o mercado crescer ter muito mais coisa cara imagina que louco então agora sei lá sair na 25 de março achar um Funko Pop Dual Might isso só mostraria que o negócio realmente está popular e que tem mercado cara quem é mais novo agora talvez não lembre disso mas porra quando eu era pequeno eu ia na feira e tinha bonequinho dos cavaleiros do zodíaco na feira por 15 reais eu tinha todos eu perdi hoje essa porra na internet custa 200 contos mas enfim é uma popularidade que eu sinto falta sabe de poder andar na rua e ver as coisas de anime na rua em alta então eu quero isso de volta eu quero que as novas gerações possam experienciar isso que eu experienciei no passado então por isso que eu quero muito que o mercado cresça e eu estou pedindo para você se possível assista nos cinemas apoie vá nas redes sociais divulgue compartilhe veja as sessões a porra toda enfim agora eu quero falar da parte com spoilers se você ainda não viu veja depois você volta aqui porque agora vai ter um pouco de spoilers o começo do filme foi interessante você ver a relação entre o All Might e o David Shield a relação de tipo olha eu vou colocar o nome de um golpe aqui em sua homenagem toda aquela parte a explicação da origem dos uniformes que foi ele que criou e tudo mais e depois corta para a parte onde eles estão indo lá para o evento achei muito legal essa ideia da ilha que protege os cientistas é bem interessante mas o fato de um cientista de dentro usar o negocio isso foi legal porque o cara tinha um bom plano e aí quando ele percebeu o que estava acontecendo com o All Might é isso que eu fico me preocupando direto tipo o All Might não quis contar para o David o que estava acontecendo com ele que ele tinha passado sobre os poderes do One for All para protegê-los mas isso fez com que ele se preocupasse com o All Might e fizesse tudo isso para pegar o negocio positivo lá e colocar no All Might e é interessante porque ambos estavam tentando proteger e só acabaram criando mais caos o All Might tentando proteger o David e a Melissa e o David tentando proteger o mundo fazendo com que o mundo não perdesse o seu símbolo da paz até quando ele vê a luta final lá e vê que na verdade o símbolo da paz não acaba ele apenas muda e que no caso agora o Midori vai ser o novo símbolo da paz no futuro depois de comer muito arroz com feijão achei muito interessante eles terem dado destaque também para todos os personagens que estavam lá Bakugou, Kirishima, Ida ou até o próprio Mineta teve um destaque o Shoto também usando fogo tipo o Midori caralho ele está usando fogo então todos os personagens realmente foram no seu limite não foi só o All Might que foi no seu limite eles foram ao limite e tentaram superar isso aquela luva ali a Gatling enfim a luvinha que ele usou para poder usar os poderes ao máximo cara aquilo ali foi maravilhoso eu achei isso muito interessante o conceito tipo olha essa luva pode aguentar até três vezes o poder do All Might de repente ele vai e quebra ou seja ele já está ali superando o All Might quem lê o mangá sabe qual o nível de poder que está o Midori hoje realmente está um pouco mais assim tem potencial para evoluir muito mais do que o All Might mas aqui eles deram uma segurada e não deram esses spoilers do mangá ainda e o que eu mais gostei é que assim ele tem um momento de romance você viu logo no começo quando a Oraraka vê o Midori com a milícia ela fica com o ciuminho tem momentos de comédia principalmente no Bakugou esse negócio dele de cala a boca eu não estou pedindo sua ajuda mas obrigado ainda assim tem alguns momentos de ação e suspense quando tem aquele plot twist do tipo ah não eu contratei vilões de mentira mas opa não são vilões de mentira são vilões de verdade e tudo mais e o momento que me pegou o momento que foi o momento que me emocionou que foi uma das partes finais assim tipo em oito minutos do filme eu já estava chorando eu sou chorão pra caramba mas a parte final principalmente porque eu comecei a pensar em várias coisas hoje eu tive duas notícias uma não tão boa e uma maravilhosa então isso me deixou emocionado já estou tendencioso já tenho tendência a ficar emocionado hoje e quando eu vi essa parte desse filme cara por que que me emocionou tanto assim o All Might ele é o símbolo da paz o símbolo de esperança aquilo que dá esperança pras pessoas que fazem com que as pessoas queiram exercer o seu melhor que as pessoas sintam-se confiantes pra viver e se fossem outros tempos eu sentiria isso também sabe a mesma coisa que o Midoriya sente ao ver o All Might mas eu me coloco numa posição de eu quero ser o All Might sabe aquela coisa quando ele está conversando com o David que ele fala que ele quer ser o símbolo da paz basicamente eu tenho esse mesmo sentimento de que tudo que o All Might representa pros heróis em Boku no Hero eu quero representar pras pessoas no mundo real sabe essa as pessoas me viram e falam nossa tipo enfim não sei se ficou claro mas de qualquer modo quando o All Might fala o que ele fala com a voz do Guilherme Briggs só pra vocês terem uma noção em vários momentos difíceis da minha vida essa mesma voz me fez seguir em frente então ver no All Might a voz dele me fez vamos resumir basicamente eu quero ser o All Might o Guilherme Briggs e a minha Nana Shimura basicamente isso e é engraçado porque eu já encontrei com ele pessoalmente ano passado no Anime Friends acho que foi ano passado 2017 ou 2018 não sei e a reação que o Midoriya teve quando ele encontrou o All Might pela primeira vez foi a mesma reação que eu tive quando eu encontrei o Guilherme Briggs pela primeira vez eu fiquei sem reação eu não soube falar e sei lá esse filme foi muito emocionante foi pra mim assim ver a voz dele encaixada num personagem ao qual eu me inspiro eu achei isso muito emocionante então eu chorei pra caralho eu tive que pausar depois que eu acabei de assistir o filme eu tive que dar um tempo respirar fundo porque tava difícil falar tava difícil abrir o olho de tão cheio que tava de água então eu gostei muito obrigado a Sato Company por me proporcionar essa experiência sei lá cara eu tô ficando até até sem voz foi realmente um filme muito bacana eu espero que dê certo que esse filme tenha um bom retorno e que a gente possa ter outras obras nos cinemas em grande escala e divulgando pra todo mundo e se tiver um DVD disso aqui eu vou querer comprar porque esse aqui eu quero na minha coleção pessoal bom é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você já assistiu o filme comenta aí o que você achou se você ainda não assistiu vá no cinema assistir e provavelmente você já tomou um monte de spoiler obviamente que teve algumas coisas muito legais que eu não contei principalmente da luta final porque eu não quero estragar a experiência de quem é curioso e a não liga de spoilers enfim assistam o filme e comentem aí embaixo a gente se encontra no próximo vídeo um beijo no coração e tchau tchau